O Centro de Ciências, Letras e Artes, eu sou Alcides Acosta, presidente da atual diretoria em nome da nossa diretoria executiva, que está praticamente bem representada aqui, apenas lamentando a ausência do Dr. Luiz Carlos Ibero Borges, mas eu quero inclusive dar os cumprimentos a todos em nome desses diretores, Luílio Batistone Filho, Fernando Pina Figueiredo, Luiz Carlos Carvalho, o nosso querido Orlando Ferreira, enfim, acho que aqui está um pouquinho na penuba, não dá para deslumbrar o gozo de todos, mas sejam todos muito bem-vindos nesses 118 anos do Centro de Ciências, Letras e Artes. Esta Casa de César de Rebaque e também de outros grandes campineiros, como o Francisco Quirino dos Santos, Bento Quirino, o professor Coelho Neto, que foi o grande tentor desta entidade, José de Sônia Campos, José Pedro de Santana Gomes e o irmão de Carlos Gomes, evidentemente, que guardava as suas partituras, que constituíam o primeiro acervo do Museu Carlos Gomes, que temos hoje, e do nosso Campos Salles também. Bem, eu gostaria de formar a mesa, convidando aqui da Secretaria Municipal de Cultura, que é onde se ama a nossa mesa, o Diretor de Cultura, Alexandre Rante, que aqui representa o professor Ney Garrasco, secretário de Municipal de Cultura. Quero também chamar a nossa vice-presidente, doutora Clarissa Mendes Logueira. Cumprimentar o comandante Ronald Santiago, que é o presidente da Academia Campineira de Ciências, Letras e Arte das Forças Armadas. Agradecemos muito a sua presença, sempre muito enriquecedora. Também nosso querido Sérgio Galvão Capone, da nossa gloriosa Academia Campineira de Letras e Artes. Seja muito bem-vindo, então, a delegada Teresinha de Carvalho, que nos honra hoje com a sua presença também, nesta festa que nos enche de orgulho. E agora eu gostaria de chamar a nossa palestrante, ex-presidente do nosso Centro de Ciências e Letras e Artes, que é a palestrante de hoje, a nossa Daís Peixoto, que está aqui em companhia do Rolf Luna Fonseca. Daís Peixoto Fonseca, que tanto fez aqui pela nossa... O nosso Centro de Ciências e também pelo Museu Carlos Gomes, que durante a sua gestão foi melhorado, enriquecido com os recursos da FAPESP e também da Fúbia Gonçalves. Então, após esta nossa palestra, que é um pensamento, uma reflexão a respeito do significado deste Centro de Ciências e Letras e Artes para a cidade de Campinas, nossa entidade que atravessou todo o século passado e que já se projeta há 20 anos quase já do novo milênio, de todo o progresso que ele pôde gerar direto ou indiretamente, através da sessão de suas dependências e da colaboração de todos os seus ilustres associados. Enfim, nós vamos fazer uma retrospectiva, graças à memória que também nos vai ser trazida pela professora Daís Peixoto. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui, conversando com vocês a respeito do nosso querido Centro de Ciências e Letras e Artes. Muito obrigada a vocês pelo convite, para que eu viesse aqui hoje cumprimentar, dar um abraço ao Centro de Ciências e Letras e Artes e a todos vocês que também gostam profundamente dessa entidade e tem um vínculo forte. Temos um vínculo forte de muitos anos, muitas décadas e às vezes até de vida. Então, é importante isso. Eu trouxe algumas anotações. Eu gostaria mais de estabelecer com vocês um tipo de contato simples, informal. Sem palavra discursiva, vamos dizer assim. Na verdade, eu sempre fui assim. Eu gosto das coisas mais espontâneas. E eu trouxe, para começar a nossa conversa, um texto que foi escrito quando eu cheguei aqui, no período de 1992, 1994, que o presidente era o Braulio Mendes Bogueira. E eu cheguei de vice-presidente. Então, a primeira coisa que fomos fazer foi criar um histórico do Centro de Ciências e Letras e Artes. E esse texto datilografado está comigo porque eu levei para casa para fazer um memorial do Centro de Ciências e Letras e Artes do meu tempo. Ainda não cuidei disso, mas ele está preparado para entrar em redação depois que eu terminar o livro que eu estou escrevendo. Mas eu já fiz uma coisa assim, tipo documenta da inovação do Museu Carlos Gomes. Isso eu já tenho pronto, está tudo ilustrado. Demorei mais de um ano para fazer porque eu, no meu período, eu cuidei de fotografar tudo o que se passava aqui dentro. Desde coisas lindas que aconteciam nesse palco até as coisas difíceis que a gente encontrava no prédio, na manutenção. Que era uma manutenção muito difícil, muito cara. E a gente conseguiu fazer isso nos primeiros tempos naquele período de 92, 94. E ainda preparávamos o Centro de Ciências para renovar o Museu Carlos Gomes e para revitalizar a própria atividade e o fadio social. Então, a gente preparou naquela ocasião... Olha, estou fugindo do texto. A gente preparou naquela ocasião... Além de toda a revitalização do telhado ao chão, do telhado aos móveis, a gente preparou uma sequência de oficinas. Então, a gente fez oficinas de cinema, de teatro, de música, oficina de artes plásticas, de literatura, de filosofia. E aí nós culminamos com uma outra sequência que chamou a juventude e os anos rebeldes. Porque em 92 nós estávamos saindo do fara-cola. Então, a TV Globo estava apresentando uma série chamada Anos Rebeldes e que era muito, muito atraente para a juventude. Então, a gente fez aqui uma sequência de debates a respeito daquele momento político brasileiro. E o que a gente podia apurar de positivo para a juventude, em termos de reflexão, e também em termos de dar uma visibilidade dos centros de ciências aos jovens. E foi uma coisa muito boa, sabe? Foi assim, um começo, para a gente foi gigantesco. E, enquanto isso, a gente ia fazendo coisas aqui dentro, coisas tipo renovando a biblioteca, o mobiliário da biblioteca, renovando a parte elétrica. e tudo precisava de um fim de uma dinâmica nova. E isso estava sendo feito. Fomos fazendo aos poucos, mas constantemente. Então, levantei esse texto junto com alguns diretores e aí nós visualizamos o Centro de Ciências de 1901, que foi a fundação, até 1940. Depois de 1940 a 1970. E depois de 1970, está claro, aos anos 90, que é onde a gente estava. Então, nos anos, nos primeiros 40 anos, o Centro de Ciências se implantou, foi implantado, não só em termos de instituição, mas em termos de sede. Aí, o grupo que criou o Centro de Ciências era muito forte, era muito poderoso. Eu acredito até que era um grupo de dinheiro, porque, sabe, eu acho que era uma classe média alta que fez essa implantação dessa instituição. O César Benimbach e toda a turma que fechou com ele. Então, no comecinho, o Centro de Ciências funcionou na própria casa do César Benimbach, que era ali na rua Barão de Jaguara, em frente ao casalão do Barão de Cacurha, não é? Não tem Cacurha. Então, depois, em 1906, quer dizer, cinco anos depois da fundação, foi adquirido o terreno que ficava em frente à catedral, na rua Conceição com a Francisco Glicério. Esse foi construído um prédio. Em 1906 mesmo, começou a construção de um prédio com um engenheiro de São Paulo. E esse prédio foi de feições, assim, muito interessantes, que se transformou num cartão postal de Campinas. ele foi inaugurado em 1908. Então, demorou um ano para construir, foi uma construção rápida. E foi inaugurado no dia 31 de outubro de 1908. Aí, eu comecei a ver que todas as grandes conquistas do Centro de Ciências ocorreram em 31 de outubro. Em 31 de outubro, que foi a data da fundação. Então, aí, porque esta sede também foi inaugurada em 31 de outubro de 1942. Ontem mesmo, eu peguei um repórter do Jornal de 1992, e que dizia assim, 50 anos da inauguração da nova sede do Centro de Ciências Letras e Ergas. Jornal de 92. 50 anos. Então, eu acho que é muito, muita energia com relação à data. E, na sequência de tudo isso, o Centro de Ciências nasceu como uma instituição sem fins lucrativos. porque, naquela ocasião, não tinha a chamada organização não governamental. Não era isso, né? Que, geralmente, organização não governamental é uma coisa mais contemporânea. Então, a instituição era sem fins lucrativos. Era uma espécie de voluntariado, porque as pessoas não recebiam e não recebem nenhum centavo pela sua dedicação aqui. e vou dizer, no meu tempo, eu trabalhei mais aqui do que na minha casa. Foi um período que eu trabalhei muito e era muito atenta com todos os detalhes e, principalmente, no nosso tempo, com a segurança, que não tinha nos primeiros tempos do Centro de Ciências Letras e Ergas. Bem, o Centro formou lá nesse prédio, que era uma gracinha, nós temos a fotografia dele, acho que não é desse... posso ver? Não, não tem. É um estilo neoclássico, uma coisa assim, estilizada, mas era uma coisa muito delicada, com figuras, com figuras de todo o contexto cultural, do clássico e do contemporâneo da época. Então, eu acho que foi uma perda muito grande de ter demolido aquela sede, sabe? os administradores de Campinas têm uma certa constância em desapropriar para largar ruas. eu acho que os administradores não conhecem ou não percebem o valor do patrimônio, do patrimônio histórico e da cidade como ela foi criada, sabe? a cidade tinha uma identidade. Com o largamento das ruas, ela foi perdendo essa identidade. Então, nós perdemos, além da identidade, nós perdemos a igreja, nós perdemos o centro de ciência e das artes. Na século de 1942 foi construído uma aqui que era considerada uma sede moderna, grande, grandiosa, que hoje a gente já vê com outros olhos, né? a gente já precisa de ampliar, de renovar e a modernidade, os acervos já não cabem mais. O que antes era um arquivo, uma caixinha, uma caixinha de documentos e de cartas do Carlos Gomes, hoje é um museu grande, né? E que as cartas e as partituras nem estão dispostas, estão guardadas em arquivos diferenciados. Mas, então, a gente tem na história do centro de ciências um pouco da história de Campinas. E eu acho que os criadores do centro de ciências vieram da cultura do século XIX. Se foi criado em, se o centro de ciências foi criado em 1901, aquelas pessoas que já eram moças, adultos, elas nasceram no século XIX. Elas receberam toda a formação cultural, educacional no século XIX. Então, veja bem, aqui não é só uma instituição do século XX. Ela tem raízes no século XIX. Eu vejo assim, eu também tenho raízes no século XIX porque minha avó materna nasceu em 1898. Eu me considero porque ela foi criada também com a cultura do século XIX. Então, quem viveu no começo do século XX viveu cultura do século XIX. A educação nossa ainda era de lá, do outro século. E ainda naquela época nós tínhamos um presidente da república que era campinheiro, que era o Campo Salles. O Campo Salles foi republicano, Campinas participou do movimento republicano muito fortemente e conseguiu eleger o presidente da república, um dos primeiros presidentes da república. Então, Campinas tinha uma grandiosidade política daquele momento que era contemporâneo, que era agora o tempo da república e era o momento da cultura do centro de ciências de ciências letras e artes. Então, como se fez o centro de ciências? Os intelectuais e os cientistas da época. E, por falar em cientistas, o embrião da biblioteca do centro de ciências foi junto com os agrônomos do Instituto Agronômico. Tanto que, num determinado momento, os agrônomos queriam levar os livros de agronomia para o Instituto Agronômico. Aí, houve uma discussão. Não, essa biblioteca é do centro de ciências dos artes e esses livros não podem sair. Fazem parte da identidade da instituição. Então, foi assim. Eles criaram a biblioteca deles lá e aceitaram que a nossa ficasse sem interferência. Então, tem certas coisas que a gente começa a vasculhar e vai encontrando, vai encontrando um fiozinho ali, outro fiozinho ali e a história de Campinas está aqui, incluindo uma história que não menospreza a história do Brasil, que o Brasil sempre reconheceu em épocas áureas, o centro de ciências como uma instituição das mais importantes do país, que a biblioteca era uma das mais importantes, tinha pesquisadores de muitas partes do Brasil e do mundo pesquisaram aqui. Como nós tivemos o caso da reinauguração, na revitalização, reinauguração do Museu Carlos Gomes, de 96 a 98, muitos pesquisadores vieram aqui, muitos jornalistas vieram para dar notícias do nosso acervo. Então, vou contar uma passagemzinha só para encerrar. É uma coisa que eu vi bem ciente. Eu acho até, não sei se foi o tempo do Grau, como presidente, ou se eu já era presidente, acho até que já era presidente, porque, seis horas da tarde, eu subi lá na biblioteca para falar com a Maria Luisa em Itu de Moura, naquela nossa bibliotecária. Quando eu cheguei lá, estavam sentados Maria Luisa, Padre José Penalva e uma outra pessoa. E a Maria Luisa me disse assim, venha participar da reunião dos Gomezianos. Aí eu disse, como? Estou sendo convidada? Ela falou, está. Eu falei, então, então, vamos fazer a renovação do Museu Carlos Gomes? Aí, o Padre José Penalva falou assim, eu aceito, eu participo. Assim, levantou, viva, né? Então, eu falei, o senhor está convidado, porque ele tinha feito uma classificação de partituras e das cartas e das cartas do Carlos Gomes. Então, ele conhecia, ele tinha uma, assim, ele era músico, além de religioso, ele era músico. Então, ele participou, ele veio e participou desse projeto de renovação. Foi muito, muito agradável a participação dele, foi, assim, um orgulho para a gente. Então, sabe, são certas coisas que a gente não esquece. Eu acho que o Carlos Gomes foi o motivo da criação do Centro de Ciência dos Centro de Ciências. Sabe, se não foi o motivo direto, foi indireto. Por quê? Porque o Carlos Gomes tinha falecido em 96, aí, o Santana Gomes, ele não é o do Santos Gomes, ele, ela fazia parte da turma que fundou, não é, o Centro de Ciências. E, claro, ele tinha cartas, ele tinha documentos, ele tinha algumas peças, né, do irmão. Então, foi, assim, enturmado com o César Bem-Limpato e o seu grupo para que fizesse o arquivo Carlos Gomes. E, assim, o, eu acho que o, o arquivo Carlos Gomes nasceu praticamente junto com o Centro de Ciências e o Peus Anjos. É isso aí. Muito obrigada. Inclusive, para complementar, não só o Instituto Agronômico, como o Culto da Ciência, né, porque o, exatamente, quem deu a ideia de fazer esse clube, essa agremiação, foi o professor Coelho Neto, que tinha acabado de ser contratado pelo, pelo, pelo Culto da Ciência para ser professor de português, né, e, ele foi, realmente, o grande entusiasta, junto com o César de Arrembach e o grupo, né, para a criação, realmente, de uma entidade cultural que, congregasse. isso, exatamente. Então, o Culto da Ciência e o Instituto Agronômico e os médicos, que muitos médicos fizeram parte, tanto é que a Sociedade de Campinas de Medicina e Cirurgia também surgiu aqui, né. Então, enfim, foi uma conjugação, realmente, dessas forças, né, desses intelectuais que resultou neste Centro de Ciências e Letras. E antes, parabéns, então, a todos aqui que estão contribuindo com esses pensamentos, essas ideias. Parabéns à professora Daís Peixoto pela magnífica relembrança que nos traz, nos trouxe a respeito do Centro. Eu queria também pedir desculpa, mas eu omiti aqui algumas pessoas ligadas à nossa diretoria que eu não estava vislumbrando, mas depois eu, durante a palestra, fiquei olhando aqui, identifiquei. Tem também a nossa curadora do Museu Carlos Gomes, que é a professora Lenita Valdir Gimenez Nogueira, como também a nossa musicóloga, que é a Mary Angela Diazon, que está presente, que tem tido um trabalho assim também de orientação às pesquisas que são feitas no nosso acervo Carlos Gomes. da reformulação, da inauguração do museu, da revitalização. Ela lidou com as partituras. Muito bem, Maria Angela. E continua, né? É, foi aí que o bichinho veio a ter. Aliás, a Maria Angela e também o Aldo, o nosso querido Aldo, ele desenvolveram um trabalho que tornou agora o nosso centro de ciências num ponto de cultura. Então, graças ao ponto de cultura que foi criado, além do trabalho para a inclusão do Carlos Gomes na memória da Unesco, na memória do mundo da Unesco, também foi um trabalho da Mary Angela Diazon. Eu quero também registrar aqui a presença do diretor da sede, que é o engenheiro Antônio Pedroso Neto, né? Também está aqui da nossa diretoria. Quero também agradecer a presença e registrar e enaltecer aqui o contentamento que temos com a presença do embaixador Geraldo Mussi, né? Que está aqui também como um emissário da Academia Campinense de Letras, né? Acho que o Jorginho não pôde vir, doutor Jorge Alves de Lima, né? Mas, temos aqui o representante também da Academia Campinense de Letras. Enfim, agradeço a todos. Oswaldo Real, do coral Pio XI, este veterano coralista, ele me pediu para falar alguma coisa, preparou aqui uma homenagem ao nosso centro, desses seus 118 anos. Por favor, Oswaldo. Obrigado. Agradeço a gentileza do Alcides e, como maestro urbano, vez por outra regia o coral Pio XI, nesta entidade, eu achei por dever prestar minha homenagem também a esta entidade. Vou prestar em cinco frases esta homenagem. O CCLA tem sua própria matemática mecânica e mecânica no processo de se desenvolver sua programação permanente. O CCLA nunca se deixou tragar pela atmosfera mental de dúvida, medo e insegurança. Por isso, comemora com dignamente seus 118 anos alegremente. O CCLA é coordenado por uma equipe que permite espaço e nesse espaço ele faz espaço para que toda pessoa que participa dos eventos aumenta seu tamanho inevitavelmente. O CCLA a ouve para muitas pérolas em suas programações culturais porque pela ação revela-se a intenção logicamente. O CCLA tem força porque tem respeito não por obrigação mas por dever. Entidade como esta sabe muito bem que se não for cheia de expectativa será cheia de desapontamentos evidentemente. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado João do Real. Agradecemos também ao Coral Pio 11 que sempre será muito bem-vindo aqui no nosso palco. Também eu represento além do Centro de Ciências a APAO Associação Brasileira Cargo dos Gomes de Artistas Líricos que também como diz o Osvaldo muito bem o Centro de Ciências abre espaço e graças ao convite do Dr. Marino Zigiatti que é outra pessoa que tem que ser lembrada nessa oportunidade nós trouxemos para cá os cantores líricos e através da ideia também do Dr. Marino nós começamos a fazer os concursos Estímulo para Cantores Líricos que hoje nós vamos ver duas cantoras dois sopranos que participaram e que ganharam esses concursos como melhor voz feminina deste ano que é a Natália Huber e a melhor intérprete de canção de Carlos Gomes que é a gloriosa soprando Érica Andrade e também o Kodo Tanaka que também nos dá muito prazer de sempre prestigiar aqui esses concursos como já tendo figurado inclusive na banca ele é professor jubilado da Universidade de Osaka do Departamento de Música grande tenor até hoje com seus 81 anos de idade cantando vigorosamente hoje ele está um pouco resfriado mas ele vai manter os números que vai fazer bem você falou um pouco sobre a questão do nosso centro de ciências que está sempre também perguntando sobre o peso dos anos necessitando de restaurações de reformas nós corremos atrás de um concerto aqui um concerto ali concerto não com C concerto com S então nessas últimas semanas nós tivemos inclusive que interromper alguma programação porque tivemos problema com a parte hidráulica neste prédio em 1940 inaugurado em 1942 e seu encanamento todo de ferro embora a gente já tenha colocado algumas partes como canos de PVC que não tem o problema da corrosão da ferrugem de furar e tudo mais mas nós estamos fazendo o todo possível para resolver os grandes problemas infelizmente as coisas não correm rapidamente como a gente gostaria nós estamos aqui em conversações com as universidades com relação a biblioteca César de embate do Centro de Ciências Letras e Artes isso para resolver o problema do espaço precisamos de mais espaço aqui para por exemplo a gente ter uma pinacoteca que nós temos com mais de 100 telas que não podem ser mostradas porque não temos espaço nós poderíamos ser um museu de arte moderna aqui do MAM lá de São Paulo para o pessoal visitar nós temos obras de Lazar Segal de outros grandes pintores que estão guardados num pequeno recinto que nós precisamos de espaço para mostrar precisamos ampliar o museu Carlos Gomes como precisamos ter também espaço para retomar cursos que são importantes que a gente sempre deu ao longo da história cursos importantíssimos enfim o centro de ciências precisa da população precisa do apoio da população hoje nós temos talvez em torno de 50 sócios sendo que já tivemos mais de 200 sócios se a gente chegasse a 200 sócios este centro estaria muito mais bem cuidado com muito mais recursos do que tem hoje enfim eu convido a todos para se associarem para usufruírem dos acervos da biblioteca dos acervos musicais que temos e prestigiar também as palestras científicas que aqui realizamos e os recitais de música agradeço a todos os cantores pianistas que possibilitam ao centro ter essa programação de cerca de 30 concertos anuais neste nosso palco além do concurso de canto e é sempre muito prazeroso a gente conhecer os novos talentos os cantores que vão realmente fazer história nos grandes palcos muito bem então nós vamos agradecer aos integrantes da mesa Alexandre Herlandi por favor muito obrigado agradeço a sua presença assim como a nossa querida Daís Peixoto Fonseca também a nossa vice-presidente doutora Clarissa Mendes Nogueira e desfazendo a mesa nós vamos passar então para a parte musical e desfazendo